Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estou aqui iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Grava pra vocês aí um pouquinho da nossa tarde Eu tô indo lá na... vou resolver umas coisas, eu vou levar vocês comigo Espero que vocês gostem de acompanhar Já se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Ativa o sininho, ele vai te notificar pra você receber os vídeos novos E já deixa aí o teu likezinho que ajuda muito na divulgação do nosso vídeo, tá? Super beijo e se embora comigo pra mais um vídeo aqui no canal, gente It was love, seems like you forgot I was your only You were complete So excuse me for remembering All of the good times They're fresh in my mind You and I By the ocean side Yeah, all of the good times They're fresh in my mind But not in yours I wish I can take you back Ah, tá linda Vira assim pra mim É Tá bonitinho Tá linda, tá? Tá linda, tá? Atida 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 Kits de passadeira Então gente Estamos indo pra casa A gente foi Todo mundo aqui A gente foi 1, 2, 3, 4 E voltou pra primeira Olha a moto Pra cá Só que eu nem consegui Gravar Nós estamos indo pra casa Chegamos em casa Graças a Deus Tô achando estranho Tô achando mais escuro A gente tá tomando água Tem água na geladeira Aqui A geladeira limpinha Vocês viram no vídeo Que eu limpei Calma Mica Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Tá Não fica assim Fica mais feio Quando eu venho pra perto Acho que fica melhor Deixa eu tomar água aqui Eu já volto Então Deixa eu mostrar pra vocês Ai Doei Doei Sentei Doeu aqui Mica ganhou Um bebezinho Ela fala Ela fala não É só um bebezinho Ele não fala não Tira da caixa Pra gente ver Tá Deixa eu colocar o celular Ali parado E eu ganhei vários naves Eu vou ir aos naves também Olha só Esse Esse tá até foco É bom que tu não é Com tu soco É maneirinha Olha a boda Que é pesada Mostra ali A câmera A câmera Olha Ela tem um lacinho aqui Levanta pra ela Menina Eu amo esse cheiro Tem um batom Calma Deixa mamãe Vê Cadê a Mica Ela é bem molinha Como é Quer ver Calma Eu quero ver Olha Esse bebezinho Bem molinho Sabe Bem molinho mesmo 12 reais Mica deixa eu ver Lá na loja de 10 e 12 Eu fui Dá pra Ávila ver Mãe Ávila queria uma slime Só que o dinheiro Já não dava pra slime Então eu vou esperar Receber um dinheiro Dá licença mamãe Esperar receber o dinheiro Que foi recebida menina Aí eu falei pra ela que comprava a slime Pra ela Aí eu comprei Esses dois brinquedinhos É pra uma festa Que a gente vai É domingo Domingo Aí é um domingo e uma menina Licença Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra as meninas Aí a gente comprou Esse kitzinho Aqui ó De Como é o nome? É tipo Carreta Né? É três Tipos de carrinho Uma é carreta Caçamba O outro tipo É Não tem a visto não É Ó É três assim Uma é aquelas coisas lá Que faz concreto Esse outro é tipo Uma caçambinha E esse aqui Eu não sei o que aqui é Ó Só duas Só duas Eu achei bonitinho Esse kitzinho aqui ó De relógio Da Relógio Da Relógio Da Como é o nome? Da LOL Happy Girls Ó Vem um relógio Aí vem aqui É meu relógio Aí vem aqui Desceu nada Menina Aí vem aqui As pulseirinhas Tudo pra aumentar Ou diminuir Né? Você fica pequeno apertado O meu relógio E vem outro negócio aqui Ó Vamos ver o que é Vem uma LOLzinha E o relógio É Só é isso mesmo Eu achei muito fofo Menina Olha só Muito linda Ela vai dormir Ele funciona mesmo Ó O relógio Esse aqui Acho que é pra colocar atrás Ó Viu? Ele tem não Aqui Aqui E eu comprei Pra casa Tá certo Olha Eu comprei Pra casa Gente Pra cozinha Tava precisando muito Quer dizer Eu fui com o intuito De comprar Pra o banheiro Muito linda Assim De comprar Pra o banheiro Mas Ela vai tomar banheiro Os banheiros Eu não gostei não Sabe? Ela tá muito escura A cor E a cor que eu gostei lá É Clarinha Era tipo O tapetinho Que fica no vaso Era muito pequenininho Acho que não ia nem caber aqui Porque o daqui é maior Então era bem pequenininho Aí eu comprei Esse quentezinho De passadeira É rosa e azul Pra cozinha Quando eu fiz a faixinha Na cozinha Pra colocar Aí vem dois pequenos Que é pra geladeira e fogão E o grande da pia Mas eu acho que eu só vou usar Quando mudar as cores da cozinha Porque, né? Tá na olhinha vermelha ainda Eu ia comprar uma tinta display Não comprei Ah, meninas Eu vou contar pra vocês Mica vai pra escola Vai estudar esse ano A gente passou lá nos materiais A gente foi lá na lojinha Ali no armazém Lá no armarinho Que é onde vem Que papelaria essas coisas, né? Pra ver o valor dos materiais Gente, uma lista enorme O que é isso, mulher? Quando eu for comprar os materiais dela Tudo certinho das duas, né? Eu mostro pra vocês Ó, e esse aqui Eu amei, gente Essa passadeira Olha aí, menina Eu amei essa passadeira, meninas Olha só Que bonitinha Rosinha Tá cheirando Tá fernando a novo Tá fernando Tá cheiroso Eu achei lindo Eu queria um pro banheiro assim Rosinha Mas não tinha Cheiroso Desse jeitinho assim Cheio de carro Tá Então essas foram as minhas comprinhas Vou ver se eu compro um esplay amanhã ou depois Quando eu for lá no centro Pra pintar Começar a pintar as coisas da que eu ia comprar hoje Pra começar a pintar amanhã Só que eu não comprei Então quando eu for na rua lá eu compro E começo a pintar E aí, Zé? Gostaram? E é isso Hoje eu não vou fazer a janta Acho que só começa a gente voltar, né? Que já vai poder a gente comer Quando for dormir Vou pra cacetar a minha amiga hoje E Diana Hoje vai ter noite do cachorro quente lá Mãe Tomei o sorte dela Aí a gente vai pra lá, gente Tomei o sorte dela Aí a gente vai pra lá Tomei o cachorro quente na casa dela Eu mostro pra vocês E pipoca também Chega lá, tu lembra ela Piana, a pipoca Mas eu assisti um filme Mas eu acho que nem vai ter A cozinha com a televisão, né? Jogando Meu Deus Deixa a ávila, Mica Mica Nela, foi ela que colocou Foi ela que colocou o papel Porque não pode Deixa ela Ela sabe que não pode Toma Aí vai Miquel, Jonas O vizinho daqui O esposo dela Tudo jogar Tipo um futebol Num play Acho que é num play É num play, né? E a gente vai pro compreender Então é isso Daqui a pouco eu volto Vai nada Então, daqui a pouco eu volto, tá bom? Oi, gente Voltando aqui pra falar com vocês Troquei de blusa A gente vai pro carregador Que aquela tava pouco feinha A gente tá indo lá pra casa de Ana agora A gente vai se embora A gente vai se embora A gente vai se embora A gente tá indo pra barra com essa casa Gente do céu Mas assim mesmo Chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês Tá bom? Então se embora comigo Toda me achando que eu tô com o cabelo limpo, gente Olha lá Velhoso, como vocês viram Aí ele fica Bem soltinho Então se embora com a gente Andar um pouquinho Estamos indo Fábio lá com a bolsa de pão Vou vender pão E eu com a bolsa de copo A área do padre, gente Aqui, ó Música católica Do padre, não Música católica Aqui é o centro da cidade Aqui é em cima, né? Mais pra baixo Que é o centro mesmo Ai, cansei Tem que ter que respeitar Só que eu não consigo entender Olha aqui, ó Onde é que foi a festa? Aqui é um salão de festas Aqui, ó Esse coisa aqui Só que é da casa católica, né? Aí tem que pagar pra alugar O horário que você quer Pra poder fazer a festa Aí a gente que é evangélico Tem coisas da igreja também Tá falando sozinha aí? Não Aí quando a gente quer fazer festa Tipo uma festa grande Que é tipo num salão da igreja Aí você vai falar com o pastor da gente Porque tem várias igrejas aqui Na minha cidade Que é em Pernambuco Tá escuro agora, tá? Porque aqui eu posso estar apagado Aí ele Não aluga não, sabe? Ele Você fala com ele Aí ele empresta Por hora que você quiser Tipo um dia Pra fazer a festa Chegou na casa de Ana Eu volto pra falar Que aqui tá muito escuro Oi gente Cheguei aqui na casa de Ana Tavinho ali Comendo cachorro quente Ávila Coloquei o de mica aqui Tá esfriando E vou comer o meu daqui a pouco Friando aqui, ó Ela fica assim tímida, sabe? Quando ela tá postando os vídeos dela De receita no Instagram Ela não fica tímida não Vamos lá gente Segui ela no Instagram É como é o cantinho da Ana, né? Cantinho da Ana Ela posta as receitinhas dela lá Nos stories E aí vai comer, não é? Vou E o menino? Diz que depois Quando o outro caminhar Ah Ah, gente Eu já cheguei em casa Meninas Nem mostrei muito pra vocês lá Porque a Ávila pegou meu celular E foi brincar Foi jogar No celular Então eu não consegui Devar muito pra vocês Na hora que eu tava comendo Mica brincou Que só, não foi Mica? Na hora que eu tava comendo Na hora que Os meninos estavam jogando Brincando Eu não consegui mostrar pra vocês Gente, eu tô muito suada Olha só a minha cara E ganhei, gente Uma coisinha Eu tava querendo muito E tava precisando também, né? Pra colocar Fazer aqui Um cantinho Aqui na mesa Olha Que linda Gente Ganhei essa bandeja Ó Da minha amiga Cara linda Eu amei Eu achei muito linda E é branquinha Ó E ela é grande Menina Super grande Olha só Tu ganhou o que? Ela é muito linda Ela é muito linda Eu tava com duas Aí eu falei Ai que linda Eu comprei a outra Quero comprar um assim Pra fazer um cantinho de café na mesa Colocar a garrafa Sabe? Ela tirou os copos aqui Ela tirou os copos De grude Ao pescoço Mãe Como tu Foi a moto Foi a moto? Não Eu vou ser pelo chão Brincando Então eu vou finalizar o vlog de hoje Então espero que vocês tenham gostado Não foi um vlog de limpeza De faxina Foi um pouquinho do que a gente fez Hoje à tarde Nesse dia Vem Então espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra todos vocês Vai tomar um banho Eu, você, Aro, papai Todo mundo vai tomar banho Pra poder dormir limpinho E cofre Não amiga Cofre não tá aqui mais não Cofre morreu Tô lá na casa de Ana E é isso gente Um grande beijo pra vocês Fiquem todos com Deus Um ótimo dia Deus abençoe o teu dia Tua família E até amanhã Tchau Tchau